Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre. Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre. Na humildade e licença nas quebradas, também quero passar uma visão, mas não uma informação errada, se que vai tocar o coração dos menor que tá na bala, na procura de uma melhoria. E quem tá no corre, corre e fala que isso é uma estrada sem sair e sua coroa está na sua casa, entrando em estado de depressão, mas ela não pode fazer nada, pois tá protegendo seus irmãos, escomburão que ronda a peripe. Aqui é bala perdida todo dia, de todos que agem na covardia, O morador sofre em seu dia a dia. Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre. Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre. Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre. Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre. Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre. Essa é a realidade dos menor que tá no corre, se fica vai preso, se correr tu morre.